Olá, esse é o podcast da Bio Organizer Patrícia Seixas sobre organização da rotina diária de estudos. Eu sou Emerson Miranda, jornalista que dividirá a empreitada de aprendizado com Caio Batista. Você já deve saber muito bem que para passar no vestibular ou num concurso público, bem como escrever a sua tese ou dissertação de pós-graduação, vai ser necessário ter muita preparação e dedicação. Por conta disso, é imprescindível criar e manter uma rotina de estudos eficiente, de modo a organizar todos os assuntos importantes e garantir que você vai estar bem preparado para as etapas de seu processo. Nesse sentido, mais importante do que criar um calendário de estudos é ser capaz de cumpri-lo, pois caso ele não seja condizente com o seu perfil cotidiano, certamente você o abandonará no meio do caminho para a aprovação. E não é isso o que você quer, não é mesmo? A saúde e os aspectos que envolvem a biologia e a organização pessoal surgem como elementos importantes nesta trajetória. Concorda, Caio? Verdade, Emerson. Controlar o uso de eletrônicos, organizar e transformar o espaço de estudo, dormir bem, se conectar com as privilidades que lhe seja de interesse e realizar atividades de lazer, são detalhes muito importantes. É por isso que hoje vamos conversar com a professora e personal organizer, Patrícia Seixas, profissional que atualmente está nas redes sociais com o perfil arroba eu sou bio organizer, num projeto que promete ser revolucionário ao promover a junção da biologia com a organização pessoal. Professora Patrícia, tudo bem? Vamos mudar os protocolos habituais de nossos podcasts e pedir que você mesma se represente hoje. Fala para o nosso público sobre a sua formação, principais experiências e como podemos entender esse projeto BioMais Organizer. Oi, tudo bem? Então, sou graduada em ciências biológicas, especialista em análises clínicas, com mestrado em imunologia, tenho experiência em laboratório de análises clínicas, também experiência em pesquisa na área de hepatites, tipo B e C, ranceníase, células-tronco e alguns micro-organismos em alimentos, também tenho experiência na área de vigilância epidemiológica e sanitária, e fiz a formação em personal organizer. A pandemia me fez repensar sobre muitos aspectos e me deu a oportunidade de tirar esse projeto do papel BioMais Organizer. Há muito, eu desejo apresentar ao meu público que existe uma conexão fantástica entre a biologia e a organização. Desejo mostrar que conhecimentos aplicados de forma organizada podem mudar, podem transformar a vida das pessoas. Eu desejo trazer conteúdos que possam impactar positivamente na vida pessoal, profissional, escolar, acadêmica, na rotina da casa, na saúde e no bem-estar, explicitando como cada tema apresentado estará totalmente relacionado com a biologia e com a organização. Eu quero mostrar como a organização pode transformar a vida das pessoas à luz da biologia. Para que o processo de organização pessoal de sua rotina de estudo seja o melhor possível, a nossa convidada selecionou alguns tópicos importantes. Ouçam com atenção, anotem e, claro, coloquem em prática. Combinado? Vamos começar com a avaliação de seu dia. Avalie o seu dia a dia. O primeiro passo para criar um plano de estudos que seja eficiente é avaliar a sua rotina. Você ainda é estudante, tem se dedicado aos estudos por conta própria ou frequenta um cursinho? Você já trabalha? Quais outras atividades ocupam o seu tempo? Cursos de idiomas, esportes, aulas de reforço? Ter em mente todas as atividades que você desempenha ao longo da semana vai ser útil na hora de estruturar o seu horário de estudos. Crie um calendário semanal e inclua nele as suas obrigações. Assim, você vai poder organizar melhor o seu cronograma de estudos, como vamos explicar melhor mais à frente. Agora é com você, Caio. Pois é, Emerson. Além da avaliação do dia, é preciso estabelecer um local para estudar. Depois de ter ciência sobre o seu cotidiano e antes de criar um calendário de estudos, o indicado é estabelecer um local adequado para se dedicar a essa atividade com plenitude. O espaço deve ter como principais características ser o mais silencioso possível, ter uma escrivaninha que proporcione conforto, não oferecer distrações, ter conexão com a internet, mas não é de ficar no zap, hein? Ter todos os materiais necessários, ser bem iluminado e arejado. Se a sua casa é movimentada e não proporciona a tranquilidade necessária para você se concentrar, nossa sugestão é optar pela biblioteca pública da sua cidade ou da sua escola. Professora Patrícia, em suas aulas, lives e palestras, você costuma falar muito sobre a dinâmica do sono e os cuidados com a alimentação para um trajeto de sucesso na rotina de estudos. Pode comentar detalhadamente esses dois pontos? Ah, é verdade. Falo muito. Porque o sono e a alimentação fazem parte do metabolismo do nosso corpo. E boa parte da energia e da disposição que temos ao realizar atividades cotidianas se devem ao cultivo de hábitos saudáveis. Infelizmente, muitas pessoas não fazem ideia que existe uma relação intrínseca entre boas horas de sono e aquilo que ingerimos, que comemos. Dessa forma, devemos manter a tensão muito grande à alimentação, de maneira que nossa dieta fique equilibrada, a fim de que a qualidade de vida esteja presente ao acordarmos. A relação entre o sono e a alimentação ocorre pela combinação de algumas substâncias presentes no nosso organismo. Mais especificamente, pela ação de algumas moléculas de triptofano, que é um aminoácido presente no nosso cérebro, que obtido com a ajuda dos alimentos, estimula a produção de um neurotransmissor chamado serotonina. Esse neurotransmissor, por sua vez, é responsável pela sonolência, bom humor e sensação de bem-estar ao adormecer. Então, podemos perceber que há uma poderosa relação entre alimentação e sono. Então, o que você come e bebe pode afetar o quanto você dorme, assim como o que você dorme impacta a forma como você se alimenta. Interessante, professora. Muita gente sequer leva esses detalhes em consideração. Na atual era das redes sociais e aplicativos em excesso, o cenário é ainda mais preocupante. Nós mencionamos que ter conexão à internet é uma das características de um bom ambiente de estudos. Por outro lado, isso não quer dizer que você pode ficar acessando as redes sociais e o WhatsApp o tempo todo. Também não é recomendado deixar a televisão ligada ou o celular por perto. Se possível, deixe-o num silencioso em um local afastado de sua mesa de estudos. Qualquer distração pode ser o suficiente para tirar o seu foco e concentração. E o que você quer é manter uma rotina eficiente de estudos, certo? Caio, agora é com você. Cumprir a rotina de estudos consumirá uma grande quantidade de energia, principalmente quando as atividades ainda não se transformaram em hábitos. Além disso, será preciso lidar com uma série de crenças limitantes que tentarão, de todas as formas, manter a zona de conforto. Tudo isso exigirá bastante do corpo. E o fato do aprendizado ser uma atividade intelectual não reduz em nada a necessidade de cuidar da saúde. Os exercícios físicos e os bons hábitos de alimentação serão fundamentais para ter energia no estudo e no exame. Para você ter uma ideia, a preparação do corpo para o bom desempenho intelectual é tão importante que profissionais de xadrez treinam como verdadeiros esportistas. E mais recentemente, isso passou a valer também para os jogadores dos e-esportes. Emerson, algo mais para adicionar como destaque? Pausas e momentos de lazer também devem estar presentes em seu cronograma de preparação. Descansar a mente de tempos em tempos é imprescindível para ganhar fôlego e voltar com tudo aos estudos. O importante é saber dosar quais atividades serão feitas e se elas serão benéficas para esse período de assimilação de conteúdo. Uma dica é aproveitar as pausas para realizar atividades físicas que além de ajudarem a relaxar a mente, também liberam hormônios que potencializam a sensação de bem-estar e deixam a sua mente mais calma. Outro detalhe, esse, Caio e Patrícia, eu cumpro fielmente quando estou estudando. Espero que vocês também tenham ao alcance todos os materiais necessários para não ter que ficar levantando toda hora para buscar algo diferente. Um livro, um caderno, uma caneta ou até mesmo um copo de água, deixe ao seu alcance todos os materiais que serão necessários. No entanto, eles não podem ser um motivo para distrações. Por isso, mantenha tudo organizado em locais que não prejudiquem o seu rendimento. Lembrei-me agora, Caio, da conversa que tivemos na chegada para a nossa gravação. Você e a professora Patrícia dialogavam sobre definição de metas. Como isso funciona? Ah, e isso é algo simples e vital que podemos aplicar para tudo em nossas vidas. A base para manter uma rotina de estudos é a realização com significado. Ao sabermos por que fazemos algo e existindo um motivo relevante, temos mais chances de nos engajarmos na tarefa. O segredo, portanto, é ter objetivos e metas. Uma ferramenta interessante para gerar essa clareza é criar uma espécie de mapa definindo o ponto de chegada e os marcos a serem alcançados ao longo do trajeto. Utilize os seguintes passos para se inspirar. Defina o objetivo. Descreva o seu objetivo com o máximo de detalhes no topo de uma folha. Torne o objetivo mais concreto. Pense exatamente em como você saberá que concretizou o feito. Onde você estará, com quem, quais serão os acontecimentos, etc. Estabeleça os marcos. Defina o caminho até o objetivo proposto, estabelecendo marcos do mais distante para o mais próximo. Por exemplo, realizar o exame, esgotar o edital, estudar X páginas, assistir todas as aulas do curso, etc. Defina metas e estratégias diárias. Crie metas diárias que possam movê-lo em direção aos marcos estabelecidos, bem como estratégias para cumprir as exigências. Por exemplo, o que precisa ser feito hoje para concluir o edital sem atrasos? Com essas dicas, você tem mais condições de criar uma rotina de estudos eficiente e tornar a sua aprovação no vestibular possível. Professora Patrícia, obrigado pela participação. Em breve, faremos o nosso podcast sobre higienização de alimentos. Um tema que pode parecer bem focado num nicho específico, mas que, na verdade, atende a todos nós, correto? Sim, atende a todos nós. E, incrível, muitas pessoas ainda erram ou não sabem como higienizar corretamente os alimentos. Frutas, verduras, legumes. É um assunto que não se esgota. E que é independente da época de pandemia, de preocupação com o coronavírus, não. Sanitização dos alimentos, a gente tem que dar ênfase e importância sempre. Esse foi o podcast da professora Patrícia Seixas sobre rotina diária de estudos. Para saber mais sobre os pontos destacados e outras informações tangenciais, acesse arroba EuSouBioOrganizer. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto